A gente estava acionada no domingo pela manhã para uma ocorrência de provável homicídio consumado ali no bairro São Geraldo, onde um indivíduo teria sido baleado. No local, nós constatamos que a pessoa já estava em óbito, o local foi periciado e na sequência o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Nós pudemos constatar inicialmente algumas perfurações por arma de fogo, ainda sem precisão do calibre ou da quantidade, e identificamos a vítima como sendo uma pessoa de sexo masculino, de 29 anos. Ainda de acordo com a PM, a vítima é irmão de um outro homem que também foi assassinado no mês passado. Ao longo do dia, as equipes da Polícia Militar e também da Polícia Civil estiveram empenhadas em diversas diligências na tentativa de localizar os autores. Há algumas informações já coletadas desde o primeiro homicídio no mês passado a respeito de prováveis autores e de prováveis causas, motivações para esse crime. A Polícia Civil continua trabalhando ainda nessas investigações, mas tudo indica que haja de fato algum envolvimento com tráfico de drogas ou crimes correlados. Três pessoas são suspeitas do crime. Três indivíduos chegaram num veículo, aparentemente um Corolla preto, e aí do veículo desceram dois autores que dispararam contra essa vítima e na sequência fugiram do local nesse mesmo veículo. Então, tanto os autores aí provavelmente já identificados quanto o veículo estão sendo procurados, tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil, na tentativa de prendê-los e levá-los até a justiça.